Haja Luz Haja Luz, haja a paz, haja esperança e vida, que a canção dos anjos encha todo o céu. Haja amor, haja a paz, que o rei Jesus o mundo veja, haja esperança, amor e luz. Haja Luz Haja a paz, haja esperança e vida, que a canção dos anjos encha todo o céu. Haja amor, haja a paz, que o rei Jesus o mundo veja, haja esperança, amor e luz. Haja Luz A canção encheu a terra, glórias dai ao rei, ó fim de todos e adoremos vozes, pois erguei. Anjos sábios e pastores declarando estão, que Jesus chegou ao mundo dando salvação. Haja Luz, haja a paz, haja esperança e vida, que a canção dos anjos encha todo o céu. Haja Luz, haja a paz, que o rei Jesus o mundo veja, haja esperança, amor e luz. Haja Luz Cantemos, pois Jesus nasceu, saudai ao bendito Rei, em cada ser libero lugar, ó terra e céu cantai Haja Luz, haja a paz, haja esperança e vida, que o rei Jesus o mundo veja, haja o rei Jesus o mundo veja, black e o rei Jesus o mundo veja, Oração dos anjos encha todo o céu Haja amor, haja paz Que o rei Jesus o mundo veja Haja esperança, amor e luz Haja esperança, amor e luz Que haja amor, que haja paz Que haja luz Que haja luz